A polícia civil do estado do Maranhão, através das delegacias de Minas do Norte e São Mateus, cumpriu na tarde de ontem a prisão importante de um homem que é acusado de um crime de homicídio que aconteceu há três meses atrás, lá na rua Nova Jerusalém, no bairro Ayrton Senna. A vítima, identificada somente por apelido de Negão, foi encontrada morto, com sinais de pauladas. Mais uma informação de tiros por parte da população, que relatou para a polícia que ouviu na madrugada que aconteceu o crime. A polícia, naquele dia, fez um brilhante trabalho, conseguiu encontrar pessoas ligadas e envolvidas nesse crime, prendeu armas, uma moça que tinha informações importantes e que essa também estava machucada por conta de um dos disparos. Mas havia um elemento que se encontrava foragido. Com informações trocadas da delegacia de São Mateus com Miranda do Norte, a polícia chegou até ele e realizou a prisão. Essa viatura aqui agora se encontra posicionada, porque a informação que ele será levado para São Luís agora, por parte da Polícia Civil, que fez aí esse trabalho de investigação, elucidação e agora trazendo para a população todas as informações que a população precisava para ter em mais um crime que foi elucidado pela Polícia Civil de São Mateus. Voltamos aos nossos estudos. Voltamos aos nossos estudos.